Ou essa festa é realmente assustadora ou não tem algo de errado com eletricidade. Nada é o que parece quando você convida seu amigo diferente. Afinal, ele é um palhaço morto-vivo do mal. Tony era um cara normal, tranquilo, até que tudo mudou. Ele adorava ler livros e beber chá. Até que seu amigo Jimmy convidou ele pra sua festa de aniversário. Foi quando ele começou a mudar. Tava indo tudo bem. Ele tava escolhendo uma roupa pra festa, mas ele não conseguia decidir o que vestir. Todos esses suéteres e jaquetas são sem graça. Mas de repente uma caixa estranha apareceu. Do nada! Mas o Tony é um cara curioso e a caixa apareceu sozinha. Então, o que temos aqui? Tony experimentou as luvas. Mas então, o resto da roupa se vestiu sozinha. Como mágica! Tá meio empoeirado e velho. Essa gravata tá me deixando com coceira. Eu provavelmente deveria lavar antes. O quê? Não tá saindo? Ah, Tony. Dizia pra não encostar. Ou como devemos te chamar agora? Senhor Tony Wise? Agora você definitivamente vai ser o centro das atenções na festa. E o Jimmy vai ficar super feliz. Enfim, como tá o aniversariante? Ele tá trabalhando duro, fazendo chapéus de aniversário. Agora seu melhor amigo tá ligando pra ele. Provavelmente pra dar parabéns. Sua voz tá meio estranha. Tony tá... Tony tá... Doente? Não. Ele provavelmente tá só pregando uma peça. Pobre Tony Wise. Seu melhor amigo não ficou nem um pouco assustado. Tá tudo bem. Nada funciona na primeira tentativa. Mas o Jimmy adorou. Hora de festejar. Todos tão se divertindo. Chegou mais alguém. Vamos, Jimmy. Abra a porta. Ninguém? Isso não é engraçado. Agora... Quem é esse? Gente, alguém mandou um palhaço? Não. Acho que você não teve nada a ver com isso. É o Tony. Jim tá feliz em ver seu melhor amigo. Mesmo que ele esteja meio estranho hoje. Jack do clube de Mímica preparou uma surpresa. Ele tá fazendo um ótimo trabalho. Uau! Mas o Tony não gostou nada disso. Só pode haver um palhaço nessa festa. Além disso, a Mímica tá no sangue do Tony Wise. Uau! Isso vai ser uma batalha de Mímicos! Você tem que ver isso. Jack começa com a clássica parede invisível. Duas paredes. O que é isso? Um ataque invisível do Jack? É hora de mandar esse palhaço pro espaço. Vá pro seu quarto invisível, Jack. E pense no que você fez de errado. Parece que todos os outros nessa festa não sabiam que o Tony é ótimo em truques. É bem óbvio quem é o melhor Mímico da escola. Continue assim, Tony Wise. Todo mundo adorou. O único palhaço da festa trouxe um presente também. E pra que pareça ainda mais especial, ele se livrou da competição. Jim tá animado pra abrir ele. Ele chamou todo mundo. Ah, é uma capa de chuva estilosa. Mas os seus amigos não parecem tão felizes. Eles devem estar com ciúmes. Aqui tá o Tony. Esse é provavelmente o presente dele. O Jimmy adorou. Você é um ótimo amigo, Tony. Ele fica tão bonito naquela capa de chuva. Esse é o momento perfeito pra morder. Mas parece que o Jimmy tá ocupado. Não fique bravo, Tony Wise. O anfitrião de uma festa tá sempre fazendo alguma coisa. Tony Wise adora pregar peças. Ele definitivamente será capaz de fazer uma cena nessa festa. Todos os convidados tão morrendo de medo. Isso definitivamente merece uma pegadinha. Mas parece que o Tony Wise tá só sonhando acordado debaixo do sofá. Jim não tá nem um pouco assustado. Ele fica realmente feliz em dizer pro Tony que é hora de brincar de esconde-esconde. Jim vai procurar. Então o Tony Wise tem que encontrar um esconderijo melhor. Esconder atrás da mesa é muito fácil. E esse esconderijo já tá ocupado. Parece que o Tony Wise tem uma ótima ideia. Ele simplesmente vai se transformar no Nick. Prontos ou não, aí vem o Jim. O plano tá funcionando. Jimmy não suspeita de nada. Ele tá até pedindo conselhos. Mas o Nick falso não disse onde o Tony tá. Teremos que encontrar usando pistas. Ah, é difícil esconder sapatos de palhaço. Mas isso foi uma pista falsa. Tony Wise se aproxima de Jimmy. Ah, não tô com medo. Agora é a sua vez de me encontrar, Tony Wise. Por que nada do que eu faço assusta o Jimmy? Estamos sozinhos numa sala escura. Esse é o momento perfeito. Jim não tem chance. Olha, ele já tá apavorado. Tony Wise pode dizer que tá prestes a ter sucesso. Jimmy tá horrorizado. Isso é horrível. Sim, uma espinha horrível. Agora o Tony Wise que tá horrorizado. Poucas pessoas sabem, mas os palhaços usam maquiagem pesada pra esconder as espinhas. Mas o Jim parou de entrar em pânico. Ele vai voltar pros seus convidados. Tony Wise falhou tantas vezes que tá prestes a enlouquecer. De novo! Os convidados já estão acostumados com o palhaço malvado agora. Mas Jimmy percebeu algo. Ali, perto da porta. Algo tá chamando ele. Parece que Tony Wise tem outro presente pro Jim. Um barco de papel. Todos nós flutuamos aqui, Jimmy. E você também vai flutuar. Tony Wise atraiu Jim pra outra sala. E parece que Jimmy tá totalmente hipnotizado pelo barco. Ele pede ao amigo que o ensine a fazer um assim. Tony Wise promete ensinar origami a ele. Ele provavelmente quer embalar sua vítima com uma falsa sensação de segurança. Essa é a última coisa que você vai aprender, Jim. Todo mundo tá preocupado com o aniversariante. Mas parece que tá tudo bem. Não há nada com o que se preocupar. E Jimmy tá realmente conseguindo fazer barcos de papel. Ele tá tão grato que vai nomear esse barco com o nome do Tony Wise. Seu plano falhou de novo? É difícil devorar seu melhor amigo, né? Nada melhor pra um palhaço malvado do que rastejar de dentro pra fora. Mesmo que todo mundo esteja assustado, o Jim tá impressionado com a flexibilidade do seu amigo. Vamos jogar Twister! A incrível flexibilidade do Tony Wise significa que ele provavelmente vai ganhar. Agora é a sua vez, palhaço! O quê? Afinal, você não é tão flexível assim, hein? Tony Wise perdeu! Depois do jogo de Twister, é hora de destruir a pinhata. Nossa pinhata hoje será um monstro verdadeiramente assustador. Bill Cipher. Parece que o Tony Wise decidiu ir a extremos e pegar o Jim de surpresa. Ops! Não funcionou. Mas o Jimmy gosta da sua nova arma. É, esse plano tá perdendo as estribeiras completamente. Tony Wise salvou acidentalmente a festa de novo. Tente mais, seu perdedor! Tony Wise tá quase desistindo. Nada do que ele tenta tá funcionando. Tudo que ele pode fazer é brincar com as bexigas. Jimmy não quer distrair seu amigo enquanto ele tá dando duro. Além disso, sem o Tony Wise, a festa não tá com a vibe certa. Nossa, temos uma emergência na festa? Todos os gritos chamaram a atenção do Tony Wise. Mas ele nem fez nada. O que tá acontecendo lá? Finalmente, o doce, doce Jimmy vai acabar nas garras do Tony Wise. Delicioso! Finalmente o palhaço pode se alimentar. Esconda seu guardanapo, Tony Wise! Você acabou de cair numa pegadinha. Os palhaços só servem pra fazer as pessoas rirem. Você nunca vai conseguir, seu palhaço bobo. Boa pegadinha, Jimmy! Nick é a última pessoa que ainda tem medo do Tony. Os outros convidados parecem pensar que ele é a alegria da festa. Todos querem tirar selfies com ele. Ele acidentalmente se tornou popular. Caroline até experimentou uma máscara de palhaço. Caramba! Um monstro não é pra ser fofo! Nesse ritmo, ninguém vai ter medo de você. Você não é um monstro. Você é um fracasso! É hora de outro jogo. Vamos jogar Quem Sou Eu? Todos estão tentando explicar o cartão do Tony Wise pra ele. É muito difícil. Como você pode dizer pra um palhaço que ele é um palhaço? Só que um diferente. Olha, Tony Wise, você é o Ronald McDonald. Você não tá feliz? Não. Essa foi a gota d'água. O pobre Tony Wise saiu sozinho de novo. Tudo que ele faz dá errado. Qual é o meu problema? Talvez seja a maquiagem? Sim. Dê um tapa nela. Retoque aqui e aqui. Tudo que a sua maquiagem vai fazer é as pessoas rirem ainda mais de você. Mas o seu comportamento maluco ainda assusta as pessoas. Mas não o Jim. Ele adora suas travessuras. Vai se divertir, palhaço. Faça alguns amigos. Todo mundo tá gostando do bolo. E todo mundo ganhou um pedaço. Até o palhaço. Ah, você é tão bagunceiro. Jim vai te ajudar a limpar. Olha aí. Uau, ele tá indo pesado. Ele até limpou toda a sua maquiagem. Tony tá confuso. O que aconteceu? Como ele chegou aqui? A última coisa que ele lembra é de abrir uma caixa em casa. E então ele acabou aqui. Tony tá completamente perplexo. Da próxima vez, se disser não toque, não toque. Jack! De que monstro você gostaria de ser amigo? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever pra nunca perder um novo vídeo.